Os 123 passageiros de um catamarã turístico, todos professores, tiveram de ser resgatados logo após a embarcação em Calhar, no Rio da Prata, perto de Buenos Aires. O grupo havia embarcado no domingo para comemorar o Dia dos Professores, que na Argentina foi celebrado na segunda-feira. Mas o catamarã acabou preso a um banco de areia a 300 metros da margem. Autoridades explicaram que os professores esperaram o amanhecer e foram retirados do barco a pé, já que a profundidade no local não passava dos 20 centímetros. Apesar do fim do passeio e da água fria do inverno austral argentino, todos voltaram para casa sãos e salvos.